Júlio! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Júlio. Qual o impacto dos juros sobre a rolagem da dívida nos custos operacionais do varejista? E como isso se reflete na precificação dos produtos? Então, não é nos custos operacionais, é no resultado financeiro. Os juros não afetam o custo operacional em si, o custo operacional que você tem ali são coisas referentes à operação. O que você tem de juros é referente à estrutura de capital da empresa como um todo. Então, não é custo operacional. O como isso se reflete na precificação dos produtos não dá para dizer que tem reflexo direto na precificação dos produtos, porque quando você tem... Você não pode, por ser mais alavancado, querer vender produto mais caro, porque no mercado competitivo e livre a vários outros competidores, você precificar mais caro porque você está mais alavancado faz com que você perca a competitividade e você toma na cabeça, certo? A precificação ali não se dá com base nos juros que você está pagando. Tanto é que as empresas várias vezes têm uma estrutura de capital maior, caso de Grupo Caso Bahia, que estava agora a pouco assim, e aí você acaba tendo prejuízo. Por quê? Porque por mais que você venda com uma margem bruta relevante, a estrutura de capital está comendo a diferença do que você pagou versus o que você está vendendo. Então, se você olhar uma DRE, por que você vê resultado financeiro lá para baixo? Porque é a última coisa que se desconta, porque não tem a ver propriamente com a operação. Você consegue rodar uma operação bem sucedida com alavancagem zero ou com alavancagem alta, de modo que a operação em si não tem nada a ver com a alavancagem, certo? Em geral. Então, assim, quando você tem... O que afeta o preço do produto é a sua capacidade justamente de negociar preço de compra, certo? Que vai constituir a margem bruta. Daquilo dali você vai para os custos operacionais e aí depende de como você opera a estrutura da sua empresa. Tem empresas mais online, por exemplo, que vão ter custos ali de tecnologia mais pesados e zero ou menos custo de pessoal. Talvez custo de diretoria mais pesado, menos custo de middle management, de gerente de loja e por aí vai. Mas isso daí, esse preço, eu não posso simplesmente jogar meus juros em cima daquele preço, porque a hora que eu faço isso, eu perco competitividade. Se eu perco competitividade, não interessa. Eu não vendo a TV por R$2.000, R$1.500, sei lá quanto é que está a TV agora. Eu não vendo uma TV por R$2.000, R$1.500, porque eu estou pagando mais juros e menos juros. Eu vendo, porque eu consigo compor de margem versus o preço que eu estou pagando na TV. Se eu quiser jogar juros ali em cima, o meu competidor que tem menor alavancagem, o meu competidor que tem alavancagem zero ou qualquer coisa do gênero, ele vai ganhar mercado sempre, porque ele vai vender a TV sem aquele peso dos juros, vai ficar mais competitivo e não vai vender liufas. Então, em geral, num mercado competitivo aberto, sem barreira de entrada, que é o mercado de varejo, qualquer uma loja começa a revender, menos competitivo talvez, mas tem várias operações de varejo aí. Certo? Num mercado de varejo, você não pode simplesmente jogar o peso do resto das suas decisões em cima do preço do negócio. Então, se você quiser, o que acontece é que a precificação te dá ali uma margem agora, por exemplo, por causa do Bahia, com uma margem consideravelmente elevada, 31,6% de margem bruta, aquilo ali vai ser comido pelo resultado financeiro lá embaixo. Mas aquilo ali não pode afetar o preço, porque uma vez que eu deixo afetar o preço, eu começo a afetar a minha capacidade de competir. Aí não adianta. Certo? Aí não adianta. Eu não consigo simplesmente botar aquilo ali no preço, porque se eu botar no preço, eu vendo menos, se eu vendo menos, eu tomo na cabeça pior do que eu tomo antes. Então, não tem geralmente relação entre juros e financiamento da operação versus o preço da venda. Isso daí não deveria ser relacionado. Se alguma operação faz ou não faz, não sei, mas não sobrevive se fizer desse jeito, porque não funciona assim. Eu não posso botar meus juros em cima do preço, porque eu fico menos competitivo e eu tomo na cabeça. Eu vendo zero. Então, isso daí não deveria ser. Eu vou botar meu juros em cima do preço. mas vai tetvagúrante. Eu faço. Eu faço isso. A CIDADE NO BRASIL